Irmã Maria Rodrigues trabalha na Diocese de Barreiras, na Bahia. Em encontro das Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, no Rio Grande do Sul, a religiosa abordou o caso da prisão do padre José Amaro, em Anapu, no estado do Pará. O sacerdote, preso desde 27 de março, é acusado de incentivar a ocupação de uma fazenda, um latifúndio. A irmã Maria já atuou na região. Nessa questão da prisão do padre Amaro, lá na região de Altamira, como é que está a situação no momento? Se a senhora ou colegas da senhora têm contato com o padre ou com pessoas que são próximas a ele? Bom, nós temos irmãs que trabalham também em Anapu. Inclusive, no tempo da morte da irmã Dorothy, nós tivemos irmãs que deu bastante apoio na época. E temos irmãs que trabalham lá na região. A gente sabe que a situação no momento é bastante delicada. E a gente sabe também que essa questão da prisão do padre Amaro é para tentar desmobilizar o povo que está lutando por seus direitos. As autoridades, os grandes, os fazendeiros, imaginavam que... Eles imaginam que quando eles matam uma semente, tipo a irmã Dorothy, eles pensam que isso faz adormecer a luta. Isso faz a luta do povo reavivar. É como você jogar uma semente na terra e esperar o que acontece lá dentro. As informações sobre o caso são escassas. A única coisa que a gente viu e ouviu nos meios de comunicação, na mídia, é dizer que o padre estava influenciando, estava influenciando o povo para os pequenos agricultores, para entrar, para invadir as terras dos fazendeiros, que a gente pensa assim, eu acho muito difícil que isso tenha sido verdade. Logo após a prisão, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, divulgou uma nota onde denuncia, abre aspas, mais este esquema de atacar os que defendem o direito dos camponeses de lutar pela terra e por condições de vida dignas. Fecha aspas. De São Leopoldo, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.